Hoje estamos com a Klyn Klopp, ela é violinista, DJ, produtora, ela faz arte, uma arte que conjuga aqui várias inserções do jazz ao funk, da tech house ao techno beat. Klyn Klopp, bem-vinda! Obrigada, antes de mais, pelo menos. Ora é essa, um gosto da nossa parte ter-te aqui connosco. Tu que tens aqui esta pretente de violinista que é muito especial, é muito único. Aliás, foi daí que começou esta tua vontade de entrar na música, de fazer mais coisas, não foi? Sim, sim, em termos musicais, sim, foi com o violino que eu comecei, que não foi por o qual eu sou DJ hoje, mas sim, foi por quando eu comecei a minha carreira. E o facto de saberes tocar violino ajuda-te também a seres produtora por causa da teoria musical e tudo mais, ou...? Não como violinista, mas sim, por toda a escola que eu aprendi, claro que sim, ajuda bastante. Ajuda bastante. E este teu nome, Klyn Klopp, eu acho super giro, é muito marcado, tem muita identidade que está com a tua música. Eu sei um bocadinho como é que surgiu a história, mas conta lá para o pessoal pelos perceberes, porque é muito difícil arranjar o nome giro e diferente. É muito giro, eu confesso que não há um melhor nome, não é? Porque nem, é muito difícil de, soa bem isso antes, mas é difícil descrever à primeira. É preciso saber ver primeiro como é que se escreve para depois se lembrarem. Mas, assim, isto vem, o nome vem dos meus pais que vivem em Moçambique durante muitos anos e eu estava lá a viajar quando eu tinha que arranjar um nome artístico e como eu tenho muitas ligações com Moçambique, achei que era giro arranjar um nome que combinasse comigo. Então, Klynk significa são e Klopp significa batida. Só que ficava um bocado complicado dizer Klynk Klopp, então ficou Klynk Klopp. Pronto, então conta-nos lá, o que é que há dificuldade das pessoas de escreverem o nome ou assim, enquanto tu dizes... Não sei... Klynk pensam sempre Klynk de limpar, é a primeira. Ah, ok, pronto, essas coisas que o pessoal tem de pensar, quando está... Sim, 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 não é muito fácil, mas agora também já é tarde de lá. Agora já é tarde. E pronto, e isso também é giro porque é uma história que tens para contar e daqui uns anos vais olhar para trás e vais dizer assim, olha, o pessoal já sabe todo escrever o meu nome. É bom sinal. Exato. Tu também compões aqui, tens uma parcente de compor para animação, para filmes, para animação, já exibas filmes, mas também é filmes ou não? Filmes de animação? Sim, sim, também é filmes. Aproveito por falar, sim, de uma das empresas para as quais eu trabalho mais e que gosto muito, que é o Grand Pass Lab. Uma boa dica. Sim, fazem espetáculos de videomapa, instalações e por aí então estão responsáveis mais pela parte sonora desses espetáculos, o que também é uma grande escola para mim como produtora, traz muitos caminhos e muitos géneros musicais diferentes que nós temos que compor, também porque são muitos tipos de espetáculos mais artísticos, outros mais cooperativos e temos que corresponder a tudo. É só mais um desafio. É um desafio. E tu gostas disso? Adoro, adoro. Na verdade é onde eu me especializei, é onde eu estou mais ligada. Claro que eu gosto muito de ser DJ, gosto muito de produzir para mim, mas confesso que é mais fácil produzir para os outros, sempre mais fácil. E como é que esse convite chegou até ti? Porque as pessoas veem o teu trabalho e chegam até ti e dizem, olha, queremos fazer isto e isto para um filme, como é que isso surge? Sim, eu tirei o meu curso de Produção em Tecnologias da Música, no Esmai, e quando acabei o curso andava assim um bocado sem saber. Sim, às aranhas. E na verdade foi estar na hora certa, no momento certo, porque conheci estas pessoas que trabalham para esta empresa do Joguente Paz Lab, que foram os meus padrinhos, basicamente, que foi com eles que eu comecei e especializei mas são 10 anos com eles e a partir daí eu comecei a trabalhar para outras marcas, para outros compositores, para outros, neste caso agora produtores de filmes e pronto, e foi estar no momento certo. Muito interessante. E qual é que é a diferença, assim, tu dizes, gostas de trabalhar muito para este lado, qual é que é a diferença quando tu fazes as músicas para ti e quando fazes as músicas para este tipo de filmes? É muito diferente, realmente é muito diferente. Eu confesso que é muito mais fácil, até porque uma animação tem sempre uma história para contar, então tem sempre uma curva dinâmica que nós temos que escrever, portanto é muito mais fácil, é muito mais intuitivo contar uma história musical do que para mim. para mim é um papel branco e é sempre um desafio muito maior porque eu identifico-me com muitos géneros musicais e com muitas linhas musicais e é difícil escolher uma delas ou escolher várias delas, então pronto, o papel branco é sempre mais difícil. Mas como eu tenho há muito tempo que trabalho com vídeo e com animação e com filmes, o recurso que eu arranjei foi arranjar tipo um estímulo, ou seja, uma história para contar à volta da minha música. Portanto, quando estás a fazer as músicas, a produzir as músicas para ti, é difícil saber por onde é que hares de começar, começas por onde, pela melodia, pelo beat, como é que isso funciona? Diz-me lá. Começo sempre pelo beat, não sei, é a minha tendência. Ou não foste tu a clean clope, não é? Ali o clope que é. Sim, acho que é mais fácil para mim traçar o beat, quando eu traço o beat eu já sei para que caminho é que vou, mais ou menos. Depois vem sempre a harmonia e só no fim é que eu vou pela melodia. Não sei se parece-me bem, parece-me bem. É a minha forma. Olha, tenho aqui já uma mensagem do Damino Pinto que diz, Inês, sobre que fizeste uma música para a abertura do Berlim Fashion Week para uma marca portuguesa, como é que foi esse desafio? Ah, sim, foi espetacular. O que me deram para fazer é uma música para um destino de moda. É um desafio diferente, também, muito diferente. Pensar no... Essa marca, por acaso, é uma marca que se chama Musgo Projects e é muito gira porque está relacionada com... São os casacos impremiáveis, revestidos de... Ou seja, é feito de plástico e livre, basicamente. Ok, muito interessante. E fazem... Têm luzes e dá para correr. É as pessoas para correrem, para andar em bicicleta. Então, arranjei ali um caminho com sound design, também, que foi muito giro. E com música de dança, que tinha que ser para um desfile de moda. E foi um desafio super interessante. Olha, é muito interessante saber essa coisa, essa pretende. É super giro. Porque um desfile... E depois, em relação à forma como tu estás a atuar, às vezes, para as pessoas, aqui neste desfile tu estás, no fundo, a dar vida às peças, não é? Às peças de roupa, sim, sim, sim. É que... E é giro porque estou sempre... É um background. Não estou supostamente a atuar. É a música que é o background que dá vida, realmente. E é engraçado. É interessante. Olha, tenho aqui uma pergunta que não sei se dá para responder, se que era. Porque eu ouvi as tuas músicas aqui, levou-me assim para um país qualquer, que eu já te vou dizer. Se tu tivesse de escolher, assim, uma música que os teus chefs fazem, que tu tentas levar as pessoas para irem para lá, onde é que seria? Qual é que seria o país? Eu pensei muito nessa pergunta, mas eu não consigo responder. Normalmente, as pessoas querem que eu vá para um país, que eu, na verdade, queria ir para outro país. Ah, ok. A verdade é, eu sinto que cada vez que toco mais e cada vez que cresço mais, o meu caminho musical, vai-se afunilando e vai para outro sítio. Ok. Ainda estou a tentar pisar caminhos, a ver qual é o sítio onde me identifico mais, o que está a ser um desafio muito grande para mim. Portanto, queres consolidar aí assim a tua marca mesmo, marca forte? Não é que seja uma marca forte, mas como eu, na verdade, em comparação com grandes artistas mundialmente falando, eu ainda sou uma migalhinha, não é? Ainda tenho muito que crescer, ainda tenho muito que aprender, ainda tenho muito que pisar, não é? E acho que, pronto, as pessoas costumam-me levar para um caminho que eu comecei, é verdade, mas que eu já não estou bem nesse caminho, já estou aí para o outro. E é verdade que as pessoas levam muito para uma cena mais tribal e eu identifico-me super com isso, claro, africano, claro, América Latina, identifico-me super com isso, mas também gosto muito mais de ir para o lado europeu, mais romeno, mais londrino. Ok. Às vezes gosto de ir para lá, para Detroit, para Chicago, gosto de ir para vários caminhos. Portanto, ainda estás aí a explorar, se calhar daqui a uns anos conseguirias-me responder melhor a esta questão. Acho que sim, também depende muito dos momentos e dos contextos onde estou. Há festas que eu tenho que, realmente eu consigo me dizer, olha, eu estou neste país, ou há festas que eu tenho que dizer, não, não vou para este país, vou para o outro. Mas depende muito do contexto e do público que está à minha volta, acho que é mais por isso. Exatamente. E falaste aqui de artistas conhecidos, artistas importantes, tu estás agenciada, quer dizer, já lançaste músicas pela Discotexas, do Malinex e do Shinobi, que são dois portugueses, como é que é ter esse apoio deles? Ah, é espetacular, claro. Só esse sorrisinho disto tudo. Claro, 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 que eles são os meus padrinhos também, que eu fico muito orgulhosa de ester por perto e de me darem a mão para seguir. Claro. E claro que é ótimo e são excelentes profissionais, identifico-me muito profissionalmente com eles, com o caminho que eles traçaram e ainda bem, estou numa boas mãos. Agora, tu disseste numa entrevista tua que prejudicas o teu trabalho com as tuas ansiedades. Eu acredito que isto seja aqui uma coisa muito a própria dos artistas, todos terem ansiedades. Como é que tu lidas com esta parte? Olha, é um tema super interessante. É um tocheiro, na verdade. Para mim é um tocar na ferida. Mas é um tema super interessante. Mas é importante ser falado, é importante assim. É muito importante ser falado, porque isto não é... Eu sei que não estou sozinha. Sem dúvida. Isto é transversal. Isto é transversal para muitos artistas mesmo. E é uma coisa que é mesmo preciso falar. Agora, claro que prejudica-me bastante. Muitas vezes bloqueia-me. Claro que, como DJ, os ataques de ansiedade ou a ansiedade que eu tenho, os ataques de pânico, é muito monumento e resolve-se muito fácil. Que é basta para o play. E depois a festa anda. Até lá é morrer. Estou a morrer. O mundo está a parar. Mas isso acontece em todas as festas? Ou é assim sempre? Bastante há-se 5 pessoas, ou 500, ou 30 mil pessoas, não interessa. Isso é complicado. Isso é complicado. Porque é constante e não há forma de... É super constante e não dá para... Às vezes gostamos de desligar o cérebro, mas nem sempre dá. E isso é por causa do teu profissionismo? De queres muito fazer tudo certinho? É muito por aí? Sim, também. E o facto de ser mulher também é um peso. Vamos ser sinceros. É um peso. Porque é óbvio que quando eu estou numa cabine, há sempre um primeiro julgamento. O facto de sermos mulheres é logo o primeiro julgamento. E é mais fácil... Mas seja as mulheres também. As mulheres olham para as mulheres que estão a tocar e a primeira diz-se... Até vou ver o que é que... Vou ficar aqui a ver o que é que ela está a fazer. Não é logo. Como se fosse um homem dentro de uma cabine, tipo... Ah, está ali um DJ. Boa, fixe. Percebo que está ali nesta. Mas sim, como eu estava a falar dos ataques de ansiedade... Claro que a ansiedade, como DJ, é mais momentânea, é mais rápida. Tudo acontece, mas no momento que eu me depulei, eu desligo e o espaço-tempo perco a noção. Portanto, não vejo nada à frente e também do meu cérebro. Por isso aí acaba. Agora, como produtora é mais complicado. Porque vem muitos bloqueios, obviamente. Bloqueios no momento em que surgirem as ideias ou no momento... Momentos sim, momentos de criação. Momentos de criação onde me bloqueio mais. E são sempre dúvidas, inseguranças. E como é que a família lida com isso? Também li que é difícil porque tu só estás bem quando estás bem profissionalmente. Portanto, também acaba por uma inflação criativa. Eu não sei que interesse é que foi essa. Isso agora. Ah, ok. Mas, sim. Como é que eu vou te explicar? Claro que eu sou muito ligada à minha carreira e à minha... Porque eu gosto muito de aprender e tenho esta sede de estar constantemente a conhecer coisas novas e a saber mais e a querer saber mais. E sou um bocado obsessiva com isso. E então passo a tudo um bocado a lado. Claro que a família sofre, mas eu sou muito ligada à família também. Por isso as coisas acabam de se equilibrar. Exato. É só ouvir ali um equilíbrio e está tudo bem. Olha, aqui o Sérgio também está a dizer que concorda e que todos os DJs têm esses problemas. Quando estavas a falar da ansiedade e tudo mais. Portanto, é um problema dos DJs e... É um problema, sim. É um problema que pouca gente fala e muita gente se esquece que os DJs também têm dias maus. Não é só de importar. Sim. Em um momento da cabine temos que muitas vezes esforçar uma coisa que não é natural. Às vezes estamos tristes, às vezes estamos contentes, às vezes estamos muito felizes, às vezes estamos muito mal. E temos que disfarçar. E às vezes é aquela máscara que temos que vestir e essa é a parte mais complicada, que depois tudo se torna numa bola maior. É serem no fundo ali uns atores a tentarem. E ao mesmo tempo lidar com energias. Eu sei que é o difícil. É lidar com a energia do público e transmitir o positivo. Vais tocar quinta-feira no Luxe Frágil, já é um sítio habitual, não é? Onde é que podemos ver mais? Sim, vou tocar. Vou tocar também no Indústria, no sábado. E vou tocar numa festa também na Recordis, no sábado também. É, é só festas. Sim, e depois para a semana vou tocar no 18 em Marães, na Ozi. E pronto, temos um verão assim, completo até. Boa, isso é muito bom. Bom sinal. Sentes que há mais festas já acontecerem? Que este ano vai entrar, depois, rebentar de festas? Acho que sim. Boa, é para saber. Acho que está muita gente. Os próprios promotores e produtores estão com vontade. E ainda bem, porque já tivemos aqui tempos muito maus parados. Verdade. Que toda a gente achou que isto era ótimo para produtores e para a higiene, mas não é. Não é. E, portanto, chegou a hora dos estímulos e estamos a precisar deles. Muito bem. Inês, olha, gostei imenso de ter aqui. Eu depois digo de qual é que foi a entrevista. E, olha, desejo-te o melhor, que corra tudo sempre super bem. Acredito que com essa tua vontade de queres sempre explorar mais e conseguires mais e mais, é um ótimo indício para teres um grande sucesso. Vou estar aqui sempre para apoiar-te. Obrigada, obrigada. Fão de coração. Obrigada. Um grande beijinho. Um beijinho. Até à próxima. Até à próxima. Um grande beijinho. Um grande beijinho.